Música Em glória do seu sol, sou batido de glória Vindo seus lábios, o preso a me alencar Das suas mãos de calcas, de patrícia e de nevada cor A uma felicidade, onde é o sal da dor Na sua dor de flor, uma palavra de pensão Que a casca de milímetros, essa que enxerga a condição Na qual eu adeusar, a joelhado, sigo a te adorar E a graça de afeto, entra em sua sofrida E guardar-me, a bebida, de enxergar Que te diga, gente que manda Que me dê nova esperança E talvez, com uma vez Que era em fé, na unidade O meu saio de Marte Por quem sempre pode amar Onde a sembradeira preste Que se chama de fiesta Que só se mandece O barbeiro que não tem mar Da pedra da escola A sem dar certo Um coração que lula A outro coração Da pedra que devala A própria vida Um coração que lula É meu pai É meu pai Que a música É meu pai Que a gente Que a gente Vai ter uma Uma mão Que a gente Que a gente Que a gente A gente A gente Que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL